Existe uma chama ardendo entre nós Que nos impulsiona a levantar a voz E falar com ousadia ao triste pecador Que já se pronuncia a volta do Senhor O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará Se lá para o deserto Jesus manda, iremos E seja longe ou perto Nós obedeceremos Nas vilas e nas praças Iremos propagar Jesus está voltando Sua igreja vai levar O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá O que arde e fim virá Espera só mais um pouquinho Jesus vem, não tardará Jesus vem, não tardará O que arde e fim virá 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 Mas eu conheço um lindo lugar Muito além daqui Onde é de graça e maravilhoso Pra quem o aceitar Sem por cento cura É água que corre No rio da vida E o calçamento É todo de ouro Sempre a brilhar Nesta cidade A saúde é perfeita E sem acidente Tem lindas músicas Eternamente Pra se escutar É tudo novo E a melhor sociedade Ali estarão É tudo belo Onde o pecado Não irá entrar Aqui na terra Pagamos impostos Se conta de luz Lá não precisa É a face de Deus A iluminar Se estás curioso E quer saber Onde está a cidade É lá no céu Onde Cristo Jesus Deseja te levar Ele aguarda Tua decisão Se obedeceres Era esmorada E é tudo de graça No celeste Lá O irmão do que estás a pedir E a insistir E a insistir Querem uma bênção De Deus Eu te digo Meu querido irmão Com toda certeza Sendo o primeiro Uma bênção Nas mãos do Senhor E terás forças para vencer E terás forças para vencer Todas as lutas Todas as lutas que te aparecer José foi traído e vendido E para o Egito E para o Egito E para o Egito Escravo foi Que terás forças para vencer Sendo uma bênção Nas mãos de Deus Sendo uma bênção Nas mãos do Senhor E terás forças para vencer Todas as lutas que te aparecer O bom Jesus está operando E poder Ele vai derramar E poder ele vai derramar E chamas do alto Já estão queimando O mercado oculto Ele vai revelar Fiquemos, pois, a vida consagrando Para que Jesus faça o cego ver Hoje os curados Surdos já ouvindo Todos falando E muita gente crê E já é hora Está bem perto E vemos anjos E o céu aberto Vamos partindo Para a eterna glória Chega o momento E é chegado a nossa hora Chega o momento E é chegado a nossa hora Chega o momento E é chegado a nossa hora Grintes falando Em diversas línguas É alegria Do povo de Deus O povo do alto Já está queimando É fome acesa Para nos aquecer É necessário Que o mundo veja Poder de Deus Aqui se derrama É muito difícil E grande é a peleja Podemos hoje A Cristo exaltar E já é hora Está bem perto E vemos anjos E o céu aberto Vamos partindo A eterna glória Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento E é chegado A nossa hora Chega o momento e é chegado Jesus outra vez voltando Pelo mar da Galileia Grande multidão já esperava O mestre com muita nasce Quando um guarão prostado Aos pés de Cristo suplicou Jesus vamos lá em casa Que a minha filha enfermou Não tem mais que mais que somente Foi a ordem que Jesus lhe deu Jário ficou muito alegre E a Cristo obedeceu Quando chegou uma notícia A tua filha já morreu Jesus disse vamos ao teu lar De maravilha aconteceu A multidão lhe apertava Quando uma mulher tocou Nas rolar de suas vestes Jesus a multidão parou Perguntou quem me tocou Pois de mim saiu virtude Respondeu uma mulher chorando Foi eu e estou com saúde Chegando na casa de Jário O povo estava em aborço Jesus mandou todos saindo Jesus mandou todos saindo Levanta e anda Foi a ordem que Jesus mandou Foi a ordem que Jesus mandou Talita levanta e anda E já o ateus glorificou Oh meu senhor Nesta humilde oração Venho te pedir perdão Pois mais uma vez falhei Oh meu senhor Também quero te pedir Forças para prosseguir Neste meu caminhar É orando Que o crente se fortalece E Cristo permanece E jamais desanimará A oração é o viver Todo crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo desfrutar Oh meu irmão Tu que estás em aflição Filho de Deus E Deus quer e a resposta Quere-se uma solução Dobra o joelho E cai na oração Só assim Deus te ouvirá E resposta te dará É orando Que o crente se fortalece E em Cristo permanece E jamais desanimará A oração é o viver Do crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo desfrutar O meu Jesus Sendo o filho de Deus Entre nós ele viveu E aqui também Quarenta dias Quarenta dias Quarenta noites Quarenta noites E genjuou Quando veio Satanás Ele logo o derrotou É orando Que o crente se fortalece E Cristo permanece E jamais desanimará A oração é o viver Do crente fiel Que quer morar no céu E todo gozo desfrutar Que o crente se fortalece Que o crente se fortalece O mundo em pecado Já sem luz Perdido em tensas trevas Não tem paz Carente de amor Longe da cruz A solução é Cristo E nada mais Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Buscam amor e paz Nem vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo Pode estar Carenta humanidade Sem Jesus Muito a esperança No Senhor Se Cristo aceitares Terra as luz Fraternidade e paz E muito amor Cristo Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Buscam amor e paz Em vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo Pode estar Machai aos jovens salvos Sem temor A espada do Espírito Empunhai Falai no arco de Cristo Ao pecador O meu evangelho Ao mundo Anunciar Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Cristo A esperança Para o mundo Entre elas Nações angustiadas Buscam amor e paz Em vão se esforçam O amor tão discutido E a paz tão almejada Só Cristo Pode dar O alto do Calvário Contemplei O vulto Agonizante Numa cruz Sofrendo Angustiado Que chorei Vendo o rosto Parecendo A clara luz Seu sangue Sobre a terra A protejar E o sol A escurecer A sua luz E o brado Cruciante A ecoar Era o salvador Era o salvador Jesus Mas foi por mim Jesus Que Jesus Padeceu Lá no Calvário De dor De dor Pagando assim A exigência De Deus Quando Minha alma Salvou Tão calma Estava ele Estava ele A suportar Despreza Despreza Tu cortou Da multidão Mas não Abriu a boca Murmural Para todos Para todos Ainda Implorou Perdão O fé Do santuário Se rasgou Abrindo Entrada Ao ar Celestial E ouvi A grande voz O Salvador Tudo Consumado Está Mas foi por mim Que Jesus Padeceu Lá no Calvário De dor Pagando assim A exigência Te Deus Quando Minha alma Salvou Vivo sempre a meditar Na matemática De Deus Como é que ele trabalha Como são os planos seus Quando o homem aceita Cristo E torna-se um cristão A matemática se apresenta Desse jeito Desse jeito Meu irmão Infermidade Diminui Saúde É dividida Felicidade Multiplicada Tudo No lar do cristão E se ele permanece Com uma vida pura e certa Somando as bênção Somando as bênçãos de Deus O resultado é vida eterna Ele é o grande calculista Outro igual Outro igual Outro igual Nunca existiu Seus planos são tudo certos E o seu nunca se viu Quando o homem aceita Quando o homem aceita Cristo E começa a trabalhar Na matemática divina Ele passa a desfrutar Infermidade diminui Saúde é dividida Felicidade é multiplicada Tudo no lar do cristão E se ele permanece Com uma vida pura e certa Somando as bênçãos de Deus O resultado é vida eterna Ao transcorro do véu Do firmamento Meu pensamento Vou achar Até Deus E pede auxílio Para mim Alma cansada Que de sofrer Não ora mais Está calada Se ninguém ouve O eco triste Do meu grito Meu pensamento Voa em pé O infinito Os meus segredos Por Jesus São revelados Recebo força E logo ser Me consolado Mais um dia Vencerei A gravidade E chegarei E chegarei Ao reino Da imortalidade Com o meu corpo Com o meu corpo O corpo pedível Transformado As vestes As vestes branca Novo nome E coroado E coroado E coroado Se ninguém ouve O eco triste E moro Con o seu lado É coroado E moro E coroado E moro E moro Em pé